Nossa, entrou um bicho no meu olho Bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem com vocês? Gente do céu, olha só Tá cheio, o carro tá cheio Pra quem não me conhece, meu nome é Mayumi Momesso Sou uma... peraí que tá muito feio com essa luz Pra quem não me conhece, meu nome é Mayumi Momesso Eu sou uma brasileira morando no Japão Sejam muito bem-vindos ao meu canal E gente, estamos de férias! A maioria do pessoal tá de férias Chamado O Bom e Assumi Que é o feriado dos mortos Eu não lembro do que era o feriado Esqueci, mas enfim, eu vou colocar aqui pra vocês Mas enfim, eu tô aqui Gente, não liga pra minha cara que eu tô sem maquiagem Eu tô só olheira que eu não dormi nada Agora são 4 e 16 da manhã E eu tô aqui na frente da casa do meu cunhado Porque a gente veio buscar ele E a gente vai fazer uma mochilinha nesse feriado Então vou levar com vocês com a gente A gente vai pra Shizuoka Tá passando tufão Tava falando que ia passar 4 tufões Tufões? Tufão? 4 tufões? Aqui no Japão E tipo, é muito engraçado, né? Porque no meio da semana Quando todo mundo tá trabalhando Faz um sol do caramba Aí pega uma semana de férias E decide chegar a 4 tufões Então... Obrigada! Mas a gente decidiu ir mesmo assim Tá chovendo um pouquinho agora aqui em Guma Mas a gente decidiu ir mesmo assim Vai ser 3 horas Mais ou menos 3 horas e meia de viagem de Kosoko A gente veio buscar aqui o meu cunhado As coisas já estão tudo aqui atrás A gente vai dormir no carro O Diego vai dormir na barraca A gente esqueceu de pegar a barraca do Diego Puta merda Mas aí depois a gente vai encontrar com o casal Um amigo nosso A Micaela Quem acompanha meu canal sabe A gente vai encontrar com eles Numa parada da Kosoko E é isso, gente Eu vou levar vocês comigo Eu espero que o tempo em X-Loka Esteja pelo menos assim Mais ou menos bom Porque eu não tô esperando Que esteja um sol de rachar Porque tá falando que vai passar tufão, né? Mas todo ano fala que vai passar tufão Daí depois, tipo, chove no comecinho do feriado Aí depois abre um sol bem quente E um sol bem gostoso Então, a gente tá indo na fé Olha lá o menino Boa noite, né? Boa noite, né? Douglas Sabe o que eu lembrei? A gente esqueceu de pegar a barraca Eu estou sentindo uma treta Não, mas o Diego trouxe uma Trouxe? Trouxe Ah, tá Força A gente tá indo pra sair por dentro de um carro Pelo menos tá pesando o carro Voar ele não voa Cadê a pizza? Mas será que vai Já tava tudo na nossa barriga, filho? Eu já caguei ontem Ontem eu peidei e caguei Credo Eu falei assim Eu acho que tá Tô sentindo uma dorzinha estranha na barriga Mas acho que Pior que ele saiu do banheiro E me informou sobre isso O bagulho chininho Você tá filmando isso? Tô O pessoal vem O que eu faço Informação desnecessária Informação desnecessária Tá pronto? Gente, nossa Nossa, essa câmera é boa, né? Que demais Micaela mandou mensagem Mandou o que? Vamos ver Ela colocou Tá chovendo, não Já saíram daí Ela mandou sono Olha, Douglas Tô com cara de De rica Que demais Bom dia É uma hora e cinquenta e oito, né? Mais ou menos Sim Tudo bem com você? Bom dia Agora a gente já buscou O nosso cunhado Nossa, não é o cunhado O meu cunhado O meu cunhado Vamos encontrar agora Com a Mikaelita E o Nego Posso falar? Pega na minha bingola E balança pra mim Mas enfim Bora viajar Bora viajar E desligar essa luz Senão o carro vai bater aqui Vamos fazer uma mochilinha Lá pra x-u-o Tomara que o taifu passe A mochila mais pesada Pra carregar É o Diego Tô zoando Tchau Tchau Now that I'm looking back, I can see all the signs I tried to fill in the cracks that were spreading in my mind But I was a lot of hope, lost and endless, made the emptiness had avoided just like a void But you broke the coldness somehow and lit up a flame Look, I have to take a long time, I have to take a long time I have to wait for this They arrived Look, 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 look Look, look Lupa E aí, quem foi que sentiu atração pela minha pessoa? Gente, a minha amiga é maravilhosa Socorro na cara E eu não sei se não apareceu do nada Tutorial de como misturar a cor Entendeu? Você tá morena? Morena Não há ninguém que a curta vai pegar Vamo lá ver os bambus Tirar umas fotinhos Gravar Diego tretando com a mala dele Tá há quantos minutos aqui? 15 minutos assim Tá há 20 minutos aqui A outra animada lá Tá leve agora Tá leve né Eu não estou tão maravilhoso Porque é Fim 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 Amém. 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 Pensãozinha? Essa aqui é japonesa, então não tem cama. É futon, né? E, gente, a gente acabou de ver uma mulher em pé ali no corredor. Ela tinha o cabelo bem preto e comprido, com um vestido super branco. Ela estava em pé ali no corredor sem fazer nada. E eu te juro, a gente levou um susto do caralho. Tem várias pontes. São quantas pontes? Você viu? Cinco. Cinco pontes. Dizem, a lenda diz. Se você passar nas cinco pontes, você casa. Você casa? Tipo, o seu relacionamento fica bem duradouro. Se você passa na ponte, nessas cinco pontes, e você faz um desejo. Ou se você passa com o seu namorado, você consegue ter um relacionamento muito bom e duradouro. É o que diz, né? A gente já passou em duas. De cinco, a gente já passou em duas. E em cada ponte tem um cartazinho falando o nome da ponte e o que que significa passar lá, sabe? É muito interessante. Aqui em Tidroca, é wasabi. Wasabi é muito famoso. Sério? Aham. Não sabia não. A maioria do wasabi é, tipo, é feito aqui. Caraca, não sabia não. Wasabi? Aham. Aí tem sorvete de wasabi, ó. Sorvete de wasabi? Wasabi? Diego, você não quer experimentar? Ó, não é wasabi. Caraca, vem com wasabi? Sorvete com wasabi, essa é nova. Caraca. Deve ser horrível. Só comendo pra saber. Que os inglês nos ouvir. Caniroan. Música Encosta a mão e abaixa a cabeça né, tipo faz um, mas não pode bater Música 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 Aula de japonês Aula de japonês Música 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Música A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL